Oi gente, tudo bem? Esse é um vídeo de colaboração onde várias amigas youtubers estão participando de um projeto chamado Do Lixo ao Luxo É um projeto que você pega algo que iria para um lixo teoricamente e transforma em luxo, transforma em algum objeto de decoração para a sua casa para o seu escritório, enfim. Fiz um projeto lindo que eu estou apaixonada que foi uma mesinha de centro aqui para a minha sala Mas antes de vocês verem aí o meu projeto quero te fazer um convite, quero convidar você para conhecer o canal de todas as participantes. O link do canal de cada uma delas está aqui no box de informação Elas fizeram coisas lindas com muito carinho para vocês, então vale a pena ir lá prestigiar. Depois que você assistir aqui o meu vídeo vai lá no canal das amigas confere o projeto delas que vale muito a pena, tá bom? Então vamos para o passo a passo? Bom gente esse aqui que é o caixote que eu vou usar para fazer uma mesinha de centro para a minha sala, que eu não tenho mesinha de centro e eu tive a ideia de usar um caixote de feira para fazer essa mesinha Esse caixote aqui eu comprei numa lojinha de artesanato e eu paguei 30 reais. Mas os outros projetos que eu fiz aqui em casa, que estão aparecendo para você aí agora, tanto do criado mudo, quanto da lavanderia. Fiz com caixotes assim que eu encontrei em sacolão, feira, sabe? Comprei bem baratinho, que o pessoal ia jogar fora. Paguei 4 reais cada um, foi bem baratinho. Aí como eu não tinha mais usado, eu tive que comprar esse aqui, mas mesmo assim eu acho que compensa para ficar uma coisa única. Tipo, ninguém vai ter igual, né? Porque foi feito por você. É um caixote pequeno e eu vou pintar ele por fora. E a minha ideia é colocar ele assim, emborcado de cabeça para baixo no centro da sala. E aí eu vou enfeitar de algumas formas aqui em cima que eu vou mostrando para vocês Então vamos acompanhar o passo a passo e vamos ver como que vai ficar Eu escolhi essa tinta aqui da Acrilex, que é uma tinta própria para artesanato e que seca assim super rápido. É uma tinta fosca, tem 250ml nesse pote aqui, é um pote grande Eu paguei 11 reais no pote desse tamanho, então vai dar e vai sobrar ainda para fazer outras coisas. Comprei esse rolinho aqui de espuma Paguei 3 reais e é ele que eu vou usar para pintar aqui o caixote. Essa cartelinha aqui de stickers de diamante Eles imitam, né? Diamante é autoadesivo Acho que assim vocês conseguem ver melhor Essa cartela foi 7,50 E por último, eu comprei esses dois vasinhos aqui, o galhinho e esse azul no Carrefour. Eu acabei de passar lá no Carrefour, vi esses vasinhos e eu achei que ia combinar em cima aqui, depois que estiver tudo pronto com as flores brancas Eu acho que vai ficar legal. Então vamos ver como é que vai ficar. Foi 6 reais cada um Música E aí Oi gente, olha só, eu vim mostrar o resultado pra vocês aqui da mesinha de centro com caixote de feira Eu resolvi fazer dessa cor pink, que eu achei a cor linda, assim, bem alegre, bem colorida Eu vou aproximar aqui pra vocês verem os detalhes Colei essas pedrinhas nas laterais do caixote pra dar um charminho Aqui entre as divisões eu coloquei uma pedrinha também A mesma coisa aqui do outro lado Coloquei essas pedrinhas Essas flores brancas eu já tinha E eu coloquei esses dois vasinhos que eu mostrei pra vocês que eu comprei lá no supermercado mesmo E esse foi o resultado da mesinha de centro, eu adorei Eu acho que a mesinha de centro super combinou aqui com a sala Eu espero que possa ter inspirado você a fazer também alguma coisa na sua casa Como eu já mostrei pra vocês aqui algumas coisas que eu já fiz com caixote de feira Vale super a pena e fica um charme Vocês gostaram, gente? Eu tô apaixonada por essa mesinha E com certeza se eu fosse comprar uma mesa numa loja Não teria essa cara, não teria a minha cara Não teria ficado do jeito que eu imaginei Com certeza eu pagaria chutando por baixo uns 150 reais Pesquisando bastante Espero que eu tenha inspirado você E que você saia por aí fazendo várias coisas E depois me mostra, tá bom? Que eu quero ver Mais uma vez, não esquece de visitar o canal de todo mundo que tá participando desse projeto Que tá aqui no box de informação Pra você se inspirar mais ainda Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha mesinha Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!